DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Meu Deus, me sinto culpado Desde o dia que nasci Não pude me despedir Minha mãe hoje ora por mim Cê sou cheio de defeitos Nem sei por que tô aqui Maria do céu que me diz Filha, acredita em mim Não é culpado, tava escrito Que no começo era difícil Você é sonhador e nunca desistiu Mas Deus abençoou pra todo o Brasil Passei sufoco e dificuldades A caminhada foi embaçada A fé prevaleceu e nunca desisti Dei a volta por cima E hoje eu tô aqui Passei sufoco e dificuldades A caminhada foi embaçada A fé prevaleceu e nunca desisti Dei a volta por cima E hoje eu sou feliz Meu Deus, me sinto culpado Desde o dia que nasci Não pude me despedir Minha mãe hoje ora por mim Cê sou cheio de defeitos Nem sei por que tô aqui Mas Maria do céu que me diz Filha, acredita em mim Não é culpado, tava escrito Que no começo era difícil Você é sonhador e nunca desistiu Você é sonhador e nunca desistiu Mas Deus abençoou pra todo o Brasil Passei sufoco e dificuldades A caminhada foi embaçada A fé prevaleceu e nunca desisti Dei a volta por cima E hoje eu tô aqui Passei sufoco e dificuldades A caminhada foi embaçada A fé prevaleceu e nunca desisti Dei a volta por cima E hoje eu tô feliz DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Dei a volta por cima E hoje eu tô feliz Dei a volta por cima E hoje eu tô feliz Dei a volta por cima E hoje eu tô feliz